Fábio, a gente sabe que uma das metas do Inter é ter mais e formar mais ponteiros extremas Em cima da análise do jogo, gostaria também de uma análise tua do Guilherme Pato Como foi a movimentação dele, foi o autor do gol da vitória É um atleta que teve um crescimento muito bom na Série B do Brasileiro Acabou sendo agora retornando para esse trabalho a nível de gauchão Eu avaliar o jogador, ele tem um desempenho dentro do contexto nosso hoje adequado Mas isso é um processo depois que a direção do profissional vai estar avaliando isso e vai estar observando Mas ele teve dentro daquilo da expectativa nossa, fez o gol, um gol merecido Um gol com uma qualidade boa de finalização Então é importante esse processo para ele também estar retornando ao Internacional e tendo essa oportunidade no gauchão Fábio, boa noite, prazer falar contigo Queria voltar a falar um pouquinho sobre o Pato A experiência que ele teve na Série B Tu conhece ele? O que tu percebeu quando recebeu ele de volta de diferente? Não só no jogo, mas no comportamento O que ele mudou depois dessa passagem pela ponte? Obrigado O fato, quando eu conversei com ele eu vi já uma maturidade um pouco diferente Uma postura não mais de menino, uma postura mais de homem Um cara mais maduro, um cara com entendimento melhor do jogo A Série B dá uma casca diferente para o atleta É algo assim que é um pouco fora da linha do que às vezes os meninos quando vão para o profissional do Inter Não estão acostumados É uma competição difícil, uma competição que você tem mais viagens talvez distantes que o profissional Então essa maturidade dele é o que se nota ao você conversar com ele É um menino que hoje está muito maduro, está muito consciente das coisas que tem que fazer no momento